Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera. Voltando aqui na segunda parte do Debate Decentralizado de hoje, conversando sobre o preço do Bitcoin antes e depois do Halven, nós temos presente na nossa tela de sexta cabeça o Elker Carlos do Forstake.com, site que hospeda Masternode. Cássio Gusson, jornalista do site Cointelegraph. Temos também o Nicola Nakamoto, ele que é especialista em mineração de criptomoedas. Temos o Gino Matos, jornalista do site de notícias Criptofácil. E Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Vamos bater um papo agora relacionado ao Halven, que acontece de 4 em 4 anos. Isso é uma forma de uma técnica matemática deflacionária para ajudar a aumentar o preço do Bitcoin a partir do momento que aumenta a dificuldade e, claro, o prêmio dos blocos é cortado pela metade. Um exemplo interessante que eu quero dar também é do Dash. O Dash, por exemplo, o desenvolvedor, quando fez o fork do Litecoin, não gostava dessa ideia de 4 em 4 anos e o Dash tem um Halven anualmente, que isso impacta menos nessa expectativa de querer ter, que aumentar o preço bruscamente devido a essa especulação e expectativa de aumento de preço devido ao pagamento do prêmio caído pela metade. Recentemente, também, o desenvolvedor, o CEO do Dash, o Dash Core da Equipe Central de Desenvolvedores, porque o preço do Dash estava caindo muito e foi feita uma pesquisa que os mineradores de Dash estavam tendo que vender Dash muito rapidamente para poder pagar as contas e isso estava contribuindo para a queda do preço da criptomoeda. Então, foi também discutido na rede do Dash a possibilidade de mudar o Dash da mineração da mineração de prova de trabalho para a prova de propriedade, do Proof of Work para o Proof of Stake, que é uma possibilidade disso acontecer também. O quanto pode impactar hoje? Eu vou começar com o Elker Carlos aqui, ele que é especialista também em Masternode. Quais que são as possibilidades hoje de você ter investimento em criptomoedas relacionado à expectativa do preço de Masternode com prova de trabalho? Então, eu até esse tempo atrás comentei, mais ou menos do Ethereum com um grupo de amigos, que está mudando, eles especificamente estão mudando 100% de Proof of Work para Proof of Stake, vão sair do sistema híbrido e isso já mostra a evolução da maioria das moedas que hoje estão no Proof of Work. O Proof of Stake, que seria o Masternode, garante aquela velha história das moedas ficarem retidas em servidores, tirando moeda de circulação. Então, você tem aí uma moeda que tem já a questão do halving para ajudar na deflação e ainda você tem um grupo de pessoas interessadas em manter a moeda retida em Masternode para obter resultado. Isso combinado faz com que você tenha escassez de moeda no mercado e o resultado é basicamente óbvio, é preço subindo o tempo todo. No caso do Bitcoin, o halving em si, eu vejo, não como é que nem a pessoa fala, ah, questão tecnológica, questão de como vai se comportar a especulação, e sim como vai se comportar a necessidade. Porque eu acredito que a necessidade por Bitcoin vai continuar sendo a mesma, a procura por Bitcoin vai continuar sendo a mesma e vai aumentar com o passar do tempo em questão de marketing, novos produtos, novos serviços que utilizam a criptomoeda. O halving só ocasiona com que tenha menos moedas no mercado e, consequentemente, possa agregar a moeda no curto, médio e longo prazo. Cássio? Tem aí um debate bem interessante a respeito de proof of work, proof of stake, o que é mais seguro, o que não é, o que é mais descentralizado ou o que não é. Acho que eu não vou entrar muito nessa seara. Eu acho assim, o que eu falei um pouco no outro bloco, se você quer entrar na indústria de mineração pra conhecer hoje, a melhor coisa que você faz é, compra uma maquininha e manda pra uma farm de mineração, combina com o cara, vai um dia lá e vê como que é, fica feliz, vai passar um calor do caralho, porque o negócio gera um calor insportável, vai ficar com o ouvido estourando, porque o barulho é ensurdecedor, só que aí você vai ficar contente, vai ver as maquininhas lá e vai falar que tá gerando o seu próprio dinheiro. Ou, faz o... Entra nessas plataformas de Masternode, como a do Elker, se não me engano a Zecor também tem uma plataforma de Masternode, com o Rossello, com a galera, procura, se informa no mercado e faz isso. Esquece esse negócio de comprar a maquininha pra minerar em casa. Isso aí já passou, já era. A não ser que você seja um dev e quer testar algoritmo, quer testar alguma coisa. Do resto, não fica nessa expectativa de que o Halvin vai jogar o Bitcoin a 1 milhão, 10 milhão, porque se for, a indústria vai... Os grandes mineradores vão comprar mais máquina, porque o preço subiu estratosfericamente, e a dificuldade de mineração vai aumentar, porque ela se ajusta automaticamente conforme tem mais máquinas minerando. E, novamente, se o preço chegar a 1 milhão, vai continuar sendo difícil você conseguir minerar na sua casa. Então, foge disso, vai nas plataformas, procura o Masternode, procura uma fazenda de mineração pra hospedar uma máquina, se eventualmente você quiser ter, ou então procura fundos de cripto. Acho que o Rossello aí tem o Stratum Blue, outras empresas aí estão começando a lançar outros index fund de criptomoeda, e vai nessa linha. Esquece esse negócio de vou ficar rico com mineração, uhul, galera, é nóis, vou fazer que nem os early adopters, vou pôr burro na sombra, que não vai, vai só perder dinheiro, vai ficar puto, e ainda vai falar mal do Bitcoin. Nicola Nakamoto. Concordo em gênero, número e grau, mas, infelizmente, tem um pessoal que não vai ouvir, e vai se meter a querer inventar, de começar a minerar, como sempre teve. Não adianta, você fala, mas tem gente que não ouve o que a gente sugere. Quer passar, quer cair no buraco. Tem um pessoal que gosta de cair no buraco, pra depois falar que caiu, que não é aquilo lá. Ah, entenda, no mundo do Bitcoin minerando, perdi muito dinheiro. Tem um pessoal que gosta de fazer isso. Sempre teve, né? Sempre teve isso. É isso. Gino Matos. Achei engraçado que o Cássio comentou uma questão ali no final do discurso dele, que é, vai tentar minerar em casa, não vai conseguir, vai botar a culpa no Bitcoin. Eu tenho um exemplo muito próximo disso, de um amigo meu que minerava, e parou, mas ele minerava em casa, minerava inclusive com o Meow, né? Ele tinha uma tomada ali na varanda, que ele botava o gato. E assim, chegou uma hora que não era rentável, e até hoje ele xinga, ainda bem que eu pulei fora disso. Ainda bem que eu pulei fora de Bitcoin, de criptomoedas. E assim, a culpa não é das criptomoedas, é a estrutura do cara ali que já não dava mais. Então, ele sozinho, em linha do que tudo que disseram aqui, realmente você não vai conseguir mais, igual o Cássio colocou no primeiro bloco, que, assim, caseiro, não dá mais para minerar. Então, é melhor você encaminhar para quem entende, não esperar ficar rico com isso, ou não esperar sua aposentadoria, saia disso. Isso aí, bota lá para o Rossello. O Rossello, inclusive, tinha uma entrevista para o portal que eu trabalhava, que ele fala, a gente só vem com o cabo de rede, o cabo de energia e o resto a gente tem. Aliás, só traz a máquina que o cabo de energia e o cabo de rede a gente tem. Então, vai estar esperando um em cada mão. Então, encaminha para quem sabe, não tenta ficar rico com isso, que não é o caminho. Rossello Lopes, dá um alô também para a gente sobre como é que está a mineração da CoinP. Bom, espero que agora esteja melhor para eu trocar a internet, eu acho que vai ficar melhor o áudio e o vídeo. Bom, assim, foi muito bem colocado, eu acho que o cara mineirar em casa não adianta, muita gente, o que eu escuto, eu escuto bastante coisas falando assim, pô, e energia solar, e esse tipo, o cara, você vai colocar energia solar, faz o seguinte, vende para a companhia, você vai colocar qualquer tipo de energia alternativa, vende, que é muito mais lucrativo. isso virou para profissionais mesmo. Eu vi pessoas minerando, na favela da lucro, não é de graça, eu já vi pessoas minerando em instituições públicas, a gente que paga o imposto, a gente paga o imposto, vai para a instituição pública, no final da semana, a gente está pagando. Eu já vi máquina mineradora, cara, em hospital, máquina mineradora, em órgãos do governo, ninguém sabe que aquilo está ali, entendeu, e está lá minerando quatro, cinco, seis, então, realmente, vai existir esse tipo, vai, e brasileiro é o seguinte, cara, brasileiro, a gente é, assim, o brasileiro é fora do comum, tanto que, eu conheço um amigo que trabalha lá para o pessoal, o pessoal da SpaceX, se você não colocar um brasileiro aí, Marte jamais vai ser colonizado, tem que ter um brasileiro, porque senão, não dá certo. Então, a gente vai ver, mas o de casa acabou, não tem o que fazer. Qual é? Meio que, desculpa aí, pessoal, caindo o áudio, e não sei até que ponto que vai, mas, eu estava dizendo, com a MP a gente vinha numa pegada de estar expandindo, a gente já estava com duas plantas de mineração, na metade do caminho, surgiu, na China, eles têm que sair de lá, eles têm que ir para eles, e é o momento de, de ser adquiridos, então, a gente está ainda passando por um processo, por isso que eu até brinquei aí com o Cassio, não posso dar muitos detalhes por conta de uma questão de NDA, né, então, eu não posso falar muito, mas, e sinceramente, para mim, é muita coisa da gente, da gente ficar tocando, então, o fato, talvez, da gente, da CoinP ser adquirida, vai tirar um peso das minhas costas de fazer a coisa crescer, porque isso é todo dia, é um trabalho que é diário, por mais a gente ter um time lá e tudo mais, mas eu preciso focar muito mais, tanto na Stratum X, como na própria, no Stratum Blue e nos produtos que a gente tem, mas, para aquele pessoal, né, que fala, putz, o meu sonho é minerar, cara, infelizmente, esse sonho, era alguns anos, agora, para entrar nisso, fazer isso, para Masternode, hoje, com a galera, nem tudo é Bitcoin, você tem Dash, você tem várias possibilidades, pô, tu tem a empresa do Welker, que, pô, é compartilhado o Node, ali, ou então, se você quer fazer esse experimento, fazer esse teste, começa com Masternode, analisa, para entender como é que vai ser feito isso, e em Masternode, te dá justamente isso, te dá experiência financeira, te dá experiência matemática, te dá a experiência do que é o ecossistema, e vai te dar experiência de retorno versus investimento, e o melhor de tudo, é um investimento baixo, né, então, eu acho que o caminho, para quem quer ir para isso, é ir para Masternode, minha negação, é algo para profissionais, deixe os profissionais tocar, tu não estava no barco quando ele partiu, agora ele já está no meio do oceano, não tenta nadar até ele, porque não vai dar certo, é esse o recado. Muito legal, pessoal. Eu queria só colocar um aspas, Rodrigo. Diga lá. Esse é tão alerta, em 2018, até mandei para o CF, o CF publicou, tivemos um incêndio, numa casa, onde o rapaz pegou um gato de energia, até complementando também que o Gino falou, e ele colocou 20 máquinas para minerar, e era uma casa de madeira, então, não me lembro exatamente a data, mas foi em 2018, e pegou fogo e quase matou uma pessoa, porque ele estava tentando fazer algo que ele não sabia fazer, na esperança de ganhar um dinheiro sem ter estudado antes. O que o Rossello colocou é perfeito? Não sabe o que está fazendo, começa por baixo, tem stake, tem masternode, tem masternode de baixo custo, tem plataforma de compartilhado, tem plataforma de... Temos artigos no CF, no Cointelegraph, temos tutoriais no YouTube, dá para começar para ter a vivência sem arriscar, inclusive, a vida, porque vai fazer um gato para poder não pagar energia, vai colocar uma casa num galpão de madeira, vai botar a vida de gente querida, porque normalmente o cara, no caso, não estava em casa, quem estava cuidando era a mãe, que estava dormindo quando pegou fogo. Então, fico alerta também, mineração não é brinquedo, a máquina puxa muita energia, quase um chuveiro, 24 horas ligado por dia, e não é qualquer residência que tu pode chegar e colocar uma máquina dessa na tomada. Então, fica a dica aí também. É, pessoal, e também eu vou deixar aqui agora no final desse vídeo, um vídeo que eu fiz em 2017 da competição do pior rig de mineração no Brasil, que ficou até engraçado dos Frankenstein que a galera fazia na época para vocês se divertirem. E vou também já deixar aqui marcado mais um debate descentralizado para a gente falar sobre Masternodes, ok? E vou trazer uma galera especialista de volta. Mais uma vez, esse aqui foi o debate, deixe seus comentários, perguntas na descrição desse vídeo. Presente aqui hoje nós tivemos Walker Carlos da Forstake.com, site de hospedagem de Masternode, Cássio Gusson, jornalista do site Cointelegraph, o Nicola Nakamoto, especialista em mineração, Gino Matos, jornalista do portal Criptofácil e Rossello Lopes, ele que é o fundador do grupo Strato. Mais uma vez, galera, muito obrigado, até a próxima, tchau! Tem umas fotos que o pessoal começou a mandar dos rigs de mineração dele. Aqui, esse aqui é um rig bacana, está tudo dentro de uma caixa de uma CPU, tem bastante placa ali, os cabos todos organizados, legal, esse aí não tem problema nenhum. Esse aqui já está numa estante, bem legal também, tem bastante cabo, estou vendo a fonte aqui lá em cima, acho que estão minerando dois ou três tipos de moedas aí ao mesmo tempo. Esse aqui já está mais numa caixa de, acho que uma caixa de madeira, no chão, tranquilo, não tem perigo de cair nem quebrar também, parece que está tudo cabeado, bonitinho. Esse aqui já é um rig bem legal, esse aqui já rola uma refrigeração com criptonita líquida, se eu não me engano, um rig bonito, dragão, seahawk ali e tudo mais, esse aqui é um rig visualmente poderoso, não sei se está minerando bastante coisa ou não, mas visualmente é poderoso. Esse aqui também numa estante, bem organizado, esse aqui, as caixas das placas ali tudo ali em cima, tudo gigabit, os fios tudo organizado, bonitinho, aqui acho que é uma foto lateral do mesmo, numa estante de metal, tem que tomar muito cuidado também pessoal, pessoal que está fazendo bastante mineração aí, cuidado mesmo, em relação, deixa eu colocar minha cabeça um pouquinho mais para cima aqui, em relação a incêndio, pessoal, é perigoso, acontecer assim um superaquecimento, então sempre tem em semente, não deixa nenhum pano, carpete, nada que seja fácil de pegar fogo devido a temperatura perto do seu rig de mineração, hein, esse aqui, o pessoal já colocou no chão, esse aqui já é um esquema bem mais profissional, tem quatro rigs ali, mas o outro na estante, tem um super ar-condicionado ali que eu estou vendo que deve estar tudo super quente, tem um ar-condicionado ali bem no canto, só estou, só estou, está faltando as tomadas estabilizadoras ali para aquelas tomadas ali, só está faltando um estabilizador aí para não dar nenhum perigo na voltagem. E essas aqui são as fotos que o pessoal começou a colocar aqui também, isso aqui acho que está meio perigoso, em cima de uma estante de madeira perto da cortina ali, se o departamento de bombeiro vê isso, cara, acho que você não vai passar na inspeção não, cuidado, né? Isso aqui também dentro da CPU ali, com a plaquinha acendendo em verde, bacaninha, bem organizado, acho que isso aqui a gente já passou, baixei a foto mais duas vezes, isso aqui em cima da mesa também, com três placas ali, mais duas do outro lado, bem bacana, tem uma chave ali para abrir o calabouço em cima da mesa ali, sei lá que chave que é aquela, isso aqui num cano PVC, ó, começou aqui, isso aqui num cano PVC com fita isolante e segurando ali cinco placas, bem legal isso aqui também, parece ser bem fácil de carregar de um lado para o outro, se tiver que mudar de local, beleza? Isso aqui também tem uma caixa de madeira, esse rig bem bacana, esse aqui está em cima da mesa, esse aqui no chão também, com uma, o rig daqui bem de alumínio, isso parece ser um rig pré-fabricado, esse aqui também está bem bacana, esse daqui, tem umas luzes de LED ali, de branca, azul, bem neon, esse aqui está bem profissional, também bem limpo, né, com visual bem bacana, parte de trás dele também bem bonita, em cima da mesinha ali da sala, ou sei lá que mesinha que é essa daí, esse aqui também, o cara acho que pegou os estrados do, do, da cama ali para fazer a sustentação do rig e das placas, mas está funcionando, não importa o que seja, minerando é o que importa, beleza? Isso aqui é uma foto de outro ângulo dele, isso aqui está bacana no chão aqui também, não sei se é carpete ou não, cuidado se superaquecer, pessoal, essa parte do carpete, ou deixar sempre perto de alguma coisa inflamável, isso aqui eu acho que o pessoal mostrando uma placa ali, as placas no fundo, aqui também outro de cano PVC, bem bacana, esse aqui, super legal também, uma foto de um outro ângulo ali, a placa-mã embaixo, as placas de vídeos ali penduradas, seis placas ao mesmo tempo, todos os vídeos com, com ziplock ali, tudo bonitinho, esse aqui com iluminação vermelha, bacana, esse aqui ó, esse aqui já começou, uma parte assim, tem bastante fio, não sei se tem duas ou três coisas, mas aí depois de uma eleição, conversei com o pessoal aqui, decidimos eleger o melhor rig, o rig de mineração do grupo aí, com o patrocínio da Suminers, que é o rig mais tupiniquinho, mais gambiarra, que não importa nada disso, o que importa é o poder de mineração, se eu não me engano, o pessoal deu o nome dele de aranha cibernética do Frankenstein, tá aqui ó, não sei como é que deram, como é que foi, que surgiu, vou até dar uma aumentada aqui nessa imagem aqui, mas tá aqui ó, o rig de mineração sem pé nem cabeça, placa e fio pra tudo quanto é lado, quase se equilibrando nessa, numa base muito pequena, tem um dedão no pé aqui ó, vocês dá pra ver, acho que o gráfico tá curto, tá em cima, achei muito legal pessoal, parabéns pra todo mundo que colocou as fotinhos aí, participou dessa super competição, se você é o dono desse rig de mineração, manda uma foto pra mim, eu tô no grupo lá da Suminers, do WhatsApp, manda uma foto pra mim no privado, dele, mas de outro ângulo, se você é o dono mesmo, você vai tirar uma foto dele de outro ângulo, manda pra mim, eu vou mandar pra você com patrocínio da dashbr.com, o pessoal do site vai dar uma camiseta pra vocês da Dash, e outra também, queria deixar um recadinho pro pessoal, se tem alguém aí minerando o Dash, entre em contato comigo, quero fazer um vídeo com você, quero conversar com você, de como é o processo de minerar o Dash, e como é que você começou, e tudo mais, tá ok? Mais uma vez pessoal, agradeço pelo senso de humor aí, de todo mundo mostrar o próprio rig de mineração, não é uma crítica nem nada, mas foi bem engraçado as conversas aí no grupo, o pessoal se divertiu bastante, e é o que eu falo, o brasileiro ainda vai dominar o mundo com suas adaptações, tabajaras, tupiniquins, gambierras, e tudo quanto é tipo. Beleza? Galera, mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos vídeos, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho